Olá meus amigos, bom dia, estamos aqui direto das repúblicas independentes do Arruda para o grande torneio entre amigos que acontece aqui neste domingo, dia 29 de outubro de 2023 primeiro jogo do torneio aqui a nossa esquerda, equipe do Grêmio, a nossa direita, equipe do Real torneio entre amigos de Igarassu e região e que está sendo realizado aqui, torneio festivo já nas comemorações de final de ano, o Ney é o árbitro do jogo, a bola rola, começa o primeiro tempo meus amigos Real, sai trabalhando bola aqui no seu campo de defesa a organização do torneio, não passou aqui para a gente, escalações como eu te falei falando aqui para vocês, é um torneio entre amigos e convidados também que vão fazer essa festa do esporte aqui direto do estádio do Arruda aí vamos ver os primeiros movimentos, a bola sendo trabalhada aqui atrás e é o Real que tem a posse de bola aos poucos aqui a gente vai identificando alguns amigos vamos ver essa bola lançada aqui para o Joab ele tem um tapa na frente e tentou partir para cima do marcador o carrinho por baixo é escanteio o Joab foi lá no ataque e a marcação chegou firme vamos ver o escanteio que vai ser cobrado aqui pelo Real primeiros movimentos, 0x0 o jogo Real e Grêmio Márcio é que vai para a bola aí o Márcio faz a cobrança dentro da área, olha o toque está em jogo, olha lá, fez o desvio pode bater no gol mandou seguir ali o Ney, hein o pessoal queria pênalti mas o Ney disse que foi só bola aí vai trabalhando a equipe do Real Grêmio cerca, querendo roubar essa bola vem, toca mais atrás, o Márcio de novo está com ela rodou, faz a finta, perde na sequência vai saindo a equipe do Grêmio é o torneio entre amigos aqui direto do estádio do Arruda o José do Rego Maciel um dão do Arruda Grêmio vai tentando ali trabalhar a bola fica no bate e rebate, ela se perde a linha lateral é posse de bola para a equipe do Real Real começa mais uma vez trabalhando lá na sua linha defensiva olha que virada sensacional aqui na direção do Márcio mas houve antecipação Grêmio vem chegando olha o Cabeleira vai bater nessa bola adiantou demais briga ainda ali o Grêmio perde na sequência vai sair jogando o Real vai sair jogando o Real vai sair do Real vai sair do Real vai sair do Real pelo lado direito era enfiada em profundidade vai chegando perigosamente o Real já fez a falta já tem falta falta de ataque lá o Ney um empurrão e o jogo está parado o Lula ali vai orientando o Lula do Lazeirão e a falta foi cobrada vai sair o Grêmio trabalhando bola ali pelo meio campo olha boa fita chega a recuperação é o Real que vem de novo tentando ir para o ataque tem ali o desvio no perde e ganha leva melhor o Grêmio pelo lado esquerdo vai avançando o Lula perde pelo meio olha que enfiada sensacional pelo lado esquerdo está dentro da área perdeu pouco tempo da bola é lateral para o Grêmio Grêmio no ataque querendo aí o primeiro gol olha lá o Lula do Lazeirão ele tenta chegar ali ouve o corte é escanteio escanteio para a equipe do Grêmio estamos chegando já quase cinco minutos de jogo nesse primeiro tempo Ney autoriza olha lá a bola levantada na marca do pênalti tira a zaga e o rebote só bola disse o Ney mandou seguir mandou seguir ela se perde lá na linha lateral é bola para o Grêmio vem na tabelinha ele está deixando o jogo correr salta salta para a equipe do Real Job está ali se projetando para tentar escapar ali e o Real vem trocando passes aqui pelo meio volta tudo aqui atrás Márcio está livre aqui do outro lado pedindo balãozinho por cima vem chegando o Real de novo fica na zaga do Grêmio trabalha a bola Lula do Lazeirão deu nas costas ali o Lula do Lazeirão do seu companheiro o companheiro passou na velocidade sem o Lula tocou atrás lateral já cobrado 0 a 0 torneio entre amigos de Igarassu e região Real e Grêmio primeiro jogo são quatro equipes aí já sai o primeiro finalista do torneio aí a cobrança do lateral essa bola fica espirrada de novo em poder do Real olha que passa errado se tocar ali está impedido voltou de novo Grêmio ainda com a posse de bola a bola chega aqui pelo lado direito tentou na frente se projeta o Lula pede olha a bola dentro da grande área sai do gol para fazer a defesa aí vai saindo para o jogo o Real por falar em Real o Real Madrid venceu ontem o L clássico contra a equipe do Barcelona de virada por 2 a 1 Real que inspira muitas equipes pelo mundo como a gente está vendo aqui outro Real jogando no estádio do Arruda mas agora quem vem é o Grêmio Lula do Lazeirão ele vem seguindo demorou demais prendeu demais o Ney olhou para ele e disse bora para o jogo Lula olha a enfiada aqui pelo lado esquerdo do ataque do Real tentou Joab a bola deixada mais atrás volta lá no comando aliás o Joab está lá do outro lado volta mais atrás pode pintar o cruzamento será que ele vai bater daí inversão sensacional de três dedos pelo lado direito é o Real chegando encheu o pé bola na rede pelo lado de fora tiro de meta para o Grêmio o goleirão vai cobrar o tiro de meta sai jogando aqui pelo lado direito o Grêmio como eu falei para vocês a gente não tem aí as escalações nem o formato aí da competição apenas em forma opa canetinha bonita ali no meio não vem de garfo que hoje é dia de sopa então a gente não tem as escalações não tem muitos detalhes mas é um torneio entre amigos a maioria deles de Igarassu e da região aqui o Real desce de novo vai tentar o lançamento a bola dentro da área fechada demais o goleiro faz a defesa a ligação direta aqui bola sensacional teve domínio a bola fica em posse do Real passe errado outra esticada aqui na linha de fundo atacante corre se esforça para evitar a saída olhou para a área tentou fez a finta para lá para cá o cruzamento a bola foi fraquinha nas mãos do goleiro do Real que vai saindo pelo jogo Lula do Lazerão uma retorça ali queria a bola na marca do pênalti e a bola foi recuada vai o Joab botar a pressão ali Real de novo com a posse de bola chegando lá pelo lado direito o Joab toca pelo meio vem ali a marcação falta pegou a falta o Ney é o primeiro tempo 0x0 direto do estádio José do Rego Maciel aqui no Recife o Arrudão grande torneio entre amigos vamos ver vamos ver essa cobrança de falta agora pelo lado do Real autorizado autorizado levantamento o desvio da zaga o goleiro se esforça para evitar ali a saída e o escanteio Grêmio tenta sair o Real já aperta a bola vem escapada lá pelo lado esquerdo vai avançando o Grêmio velocidade olha lá o tapa pelo meio chegou bonita essa bola ele vai invadir a grande área o goleiro sai e faz a defesa Grêmio tenta olha a roubada de bola do Lula do Lazerão vem o Grêmio levantamento que bola na entrada da grande área esqueceu ali tentou esperar o quique da bola era para ter dominado de primeira mas ainda tem Grêmio Lula aparece vai como opção chega a zaga para cortar jogando o Real olha lá toque de calcanhar bonito para fazer o corte estamos chegando a 12 minutos 0 a 0 S de novo Grêmio Real cerca querendo roubar essa bola aí está impedido impedido o ataque do Grêmio já vem para o jogo já vem trabalhando já vem avançando levou vantagem ali disse o Ney olha o tapa lá pelo meio aí facilitou o corte da zaga sai o Grêmio velocidade vem avançando o Lula como opção lá pelo lado esquerdo vem o Lula do lazerão olhou para a área tentou a tabelinha joga para cortar olha o contra-ataque do Real o Joab está pelo meio a cerela lá pela ponta pode pintar o chum e direto para fora só tiro de meta para o Grêmio tiro de meta para o Grêmio aí o Grêmio sai jogando jogando aqui pelo meio está lá pelo lado esquerdo vai trabalhando o Grêmio o Real começa cercando começa aumentando a sua linha de marcação Grêmio trabalha olha que bola boa aqui hein pelo lado direito vai chegando o Grêmio perigosamente tentou ali a tabelinha pode fazer o lançamento tem condições levou a linha de fundo fechado demais o cruzamento fica nas mãos do goleiro do Real bate para frente essa bola para ninguém gol mal agora o goleirão Grêmio tem a bola e vem com ela vem ali pelo meio vai fazendo a tabelinha tenta ali investida prefere voltar 0x0 o jogo olha que bola aqui dentro da área pega o goleiro sai jogando o Real Grêmio melhora nesse momento do jogo o Real está mais atrás o Real tenta sair bola enfiada em profundidade tem condições o Joab dá um totózinho vai sair na cara do gol fez o breque que lindo bateu para fora para fora essa bola passa tirando tinta da trave direita que bola do Joab é o popular faz e me abraça meu atacante ali teve a calma para fazer a finta o drible mas quando bateu tirou demais do goleiro e o Grêmio já saiu já cobrou o tiro de meta já vem com essa bola dominada perdeu olha a roubada do Real que perigo olha o tapa pelo menos subiu a bandeira o jogo está impedido impedimento aos 16 minutos minutos do primeiro tempo aí vem o Grêmio vem trabalhando entra essa bola esticada aqui na frente olha o corta-lui sensacional chega a recuperação da zaga do Real para ficar com a bola passa pelo meio o Lula chega para tentar roubar toque mais atrás sai jogando lá pelo lado direito aí o passe foi curto a zaga espana o goleirão vai sair da meta para fazer a defesa trabalha o Real chega aqui outra bola roubada pelo Grêmio Márcio volta ali para dar um calor e na dividida a zaga do Real leva o melhor você pelo meio fechadinha de novo a bola acabou escapando lateral lateral para o Grêmio 0x0 é o jogo e a bola invertida lá pelo lado esquerdo é o Grêmio que vem com ela vem avançando vamos ver quem vai fazer o primeiro gol nesse torneio por enquanto só chegou ali mais perigosamente o Real com uma investida muito boa outra enfiada na frente é isso já tinha subido a bandeira aqui já não vale mais nada teve ali a finalização mas não valia mais nada o Apo está mandando colocar lá atrás que foi impedimento o goleirão chega para cobrar ele bate para frente essa bola rebate a zaga do Grêmio ali está impedido ali está impedido o goleirão saiu o árbitro deixou seguir mas ali tem impedimento clássico vou pular a banheira sai o Real pode tentar fazer a ligação faz ali bem o drible vai descendo aqui a equipe do Real pelo lado esquerdo devolução o Joab se projeta aqui o corte pelo meio pegou ali soltou o goleiro fez a defesa em dois tempos desfio de cabeça o Real pega a sobra lá pelo lado direito vem na tabelinha pode até bater para o gol limpou rolou de novo olha lá o cruzamento na área sobrou para o Joab o goleiro dividiu com ele ele recuou tira a zaga do Grêmio afasta o perigo por muito pouco de novo o Real não abre o placar usamento perigoso teve ali o primeiro toque dentro da pequena área ela sobrou para o Joab ele foi para dividida com o goleirão e depois a zaga espanou colocou para a lateral já cobrado o Márcio vem na linha de fundo outro corte agora escanteio escanteio para a equipe do Real o Márcio vai chegando aqui para fazer a cobrança é o Real querendo o primeiro gol aí o Márcio na bola ele bate bem fez o levantamento primeira trave o desvio rebate para a frente a zaga sobrou matou no peito tentou chapelar o desvio tem condições o Joab rolou pelo meio afasta a zaga do Grêmio pressão do Real olha o corte ali o passe foi do jogador do Grêmio e o Grêmio sai ali trocando passes perigosamente lateral bola para o Grêmio aí o lateral cobrado o Grêmio vai tentando sair do jogo perde ali na saída recupera trabalha a bola o Grêmio ali perigosamente mas vai trabalhando aí o tapa pelo meio pega tenta recuperar a equipe do Real consegue pode fazer o lançamento olha que bola pelo meio aí volta mais atrás o Real outra outra enfiada ali dentro da grande área ele não sai para fazer defesa tentou fazer a ligação direta a bola acabou se perdendo aqui a linha lateral 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 para a equipe do Real aí o Jackson tocou atrás Márcio para o Jackson de novo ele vai avançando o Jackson trouxe pelo meio que perigo abertura sensacional falta falta pegou aqui o Ney em cima do Jackson o assistente tinha até marcado impedimento lá do Joab mas o Ney voltou porque houve falta aqui no início do lance falta favorecendo a equipe do Real Boa marcação aí do Ney correto Real tem falta perigosa aqui na intermediária um pouco mais pelo lado esquerdo estamos chegando já já 24 minutos desse primeiro tempo 0 a 0 agora tem uma boa oportunidade na bola parada a equipe do Real tem um Márcio na bola está ali também o camisa 77 está dando para reconhecer quem é pela distância a gente não tem a instalação autoriza Ney a bola batida o goleiro soltou pegou de novo mais a defesa em dois tempos o goleirão do Grêmio ele já sai ali rapidinho Grêmio tentando ligar o contra-ataque aí a bola travada lateral para o Grêmio Grêmio vem trazendo pelo meio bola aberta aqui pelo lado direito corta a luz sensacional é o Grêmio chegando olha lá outra dividida e aí o Real faz o corte e vai tentar sair aí o Joab tem condições aí o Joab trouxe por dentro que lindo tapa sensacional para o Jackson ele vai chegar para bater passa sobre a meta do gol dominou bonito ali o Jackson no passe do Joab calibrou e disse agora eu vou mandar no ângulo bateu firme a bola subiu um pouquinho a mais para a sorte do Grêmio que agora vai bater o tiro de meta segue 0 a 0 25 minutos e 30 é o torneio entre amigos essa reta de final de ano de confraternizações torneio entre amigos aí de Igarassu e região e o coleirão do Grêmio vai cobrar o tiro de meta vamos ver se ele vai sair no chutão vai sair no chutão bateu de perna a canhota a bola viaja fica aqui em poder do Real que já recupera a posse de bola olha o tapa pelo meio cerca o Grêmio vem ali na dividida vai trazendo aqui pelo lado chutão para frente direto para fora lateral para o Real aí o Márcio vai chegando para a cobrança volta tudo começa mais atrás 0x0 jogo muito bom oscilando aí momentos entre Grêmio e Real mas quem teve boas oportunidades até agora no jogo foi o Real pelo menos umas 3 bolas boas o árbitro agora vai parar o jogo tem algum ali o goleiro não está bem parece que não está bem o goleiro o que o Ney sinalizou ali e o lateral vai ser cobrado nem parou o jogo ali olha lá pediu água ele mesmo vai levar lá para o goleiro às vezes é areia que bate no olho pode ter sido naquele lance anterior e o goleiro ali do Grêmio acabou ali levando a pior autoriza o reinício da partida aí o Real trabalhando bom corte na frente falta 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 mais uma para o Real no jogo já bateu rapidinho já vem descendo trazendo essa bola aqui para o Márcio pelo lado esquerdo a bola foi forte demais para o Márcio é lateral para o Grêmio vai ali trocando passes o Real não pressiona com tanta intensidade e o Grêmio vai saindo olha lá faz uma dividida Grêmio recupera volta lá pelo meio tenta aproximação Grêmio perde de novo a bola o Joab está livre o Joab ele pode avançar pode passar essa bola o Joab tentou dentro da área fez o pivô vai chegar batendo rolou tem condições olha o chute cruzado na rede pelo lado de fora tinha seis do Real na área e três jogadores do Grêmio tinha seis do Real era só trabalhar a bola seis contra três e o Real perdeu o gol faltou um pouquinho de capricho aí e o Real chegou de novo perigosamente vive o melhor momento do jogo olha a batida na frente chega de novo só dá Real nesse momento olha a enfiada forte da zaga volta de novo tentou o tapa o Joab está impedido o Joab mas ele não participa da jogada voltou segue o jogo o Grêmio vai saindo olha o contra-ataque armado são seis contra quatro olha lá Grêmio pelo lado direito chega perigosamente levantamento para a zaga para a zaga agora do outro lado agora tem cinco contra três de novo tapa pelo meio e o Joab limpa o lance cor de lado tabela bonita força o Joab queria o passe mais aberto ela a bola veio por dentro as equipes acabam pegando no último passe vamos ver essa chegada de novo do Real bola aberta pelo lado direito pode pintar o cruzamento na área tira a zaga tirou mal vem de novo o Real passe na entrada da grande área levantamento na cavadinha chegou dominou bonito bateu bateu com o estilo não pegou bem na bola tiro de meta para o Grêmio 31 minutos de jogo nesse primeiro tempo segue 0 a 0 fisicamente a equipe do Real está melhor do que o Grêmio no jogo o goleirão sai jogando lá pelo lado esquerdo Grêmio que não consegue mais aquela intensidade do começo do jogo aquela troca de passes aquela aceleração o Lula do Lazerão passou a se tornar muito marcado não dando ali opções para o ataque do Grêmio que vem chegando aqui pelo lado direito olha lá o tapa na entrada da área é para o Lula ele vai brigar tentou lá um movimento pirotécnico a sobra ainda é do Grêmio clareou para bater pega o goleiro do Real bola fraquinha sai jogando lá pelo lado direito Grêmio aperta para tentar recuperar bola travada lateral para o Real está ali a devolução perigosa o Grêmio quase recuperava essa bola mas quem sai jogando é o Real pode tentar o lançamento olha a enfiada por trás da zaga aqui bola vai lá pelo lado direito chegando o Joab está dentro da área falta pegou falta fora da área ali o toque o Ney a rapaziada queria pênalti mas o Ney pegou a falta o toque de mão fora da área vamos ver essa cobrança é perigosa favorecendo a equipe do Real 33 e 40 do primeiro tempo será que agora na bola parada sai o primeiro gol do jogo autorizado o levantamento olha lá Joab tocou na trave perdeu acaba o primeiro tempo zero para o Real zero para a equipe do Grêmio no lance incrível o detalhe a bola não entra impressionante esse gol agora que não aconteceu ô Márcio como é que perde um gol desse Márcio é bronca né não o jogo acabou ali zero oi tem tem o jogo acaba empatado em zero a zero vamos ver ali como a gente não sabe o regulamento do torneio nada foi passado a gente não sabe se é um tempo único ou se tem dois tempos vamos aguardar aí né vamos aguardar a equipe do Real está em campo eu acho que é um tempo único deve ser um tempo único porque o Ney ele está vindo aqui para o lado do pênalti então vai decidir nos pênaltis quem vai se classificar olha aí é apenas um tempo deve ser um tempo de 30 minutos como o tempo o primeiro tempo teve 34 minutos então o Ney deve ter dado um acréscimo de 4 minutos o Ney acrescentou 4 minutos e agora vamos ter cobranças de pênalti vamos ter cobranças de pênalti para a gente ver agora quem avança no torneio dos amigos a gente também não sabe acredito que sejam 5 cobranças de cada lado o Grêmio parece que vai começar batendo o Grêmio começa abrindo a série de cobranças primeira cobrança autorizada vai o Camisa 6 partiu para a bola bateu para fora para fora perde o primeiro pênalti o Grêmio bateu para fora agora é a primeira cobrança do Real é o torneio entre amigos quem vencer está na grande final então pelo que a gente acabou de perceber é um tempo de 30 minutos se tiver empate aí vamos ter pênaltis primeira cobrança do Real partiu para a bola bateu que lindo que lindo é do Real bola de um lado o goleiro do outro um para o Real zero para a equipe do Grêmio segunda cobrança do Grêmio goleirão no centro do gol ele aponta para o lado direito está autorizado partiu bateu que lindo que lindo que lindo é do Grêmio 1x1 é o placar segunda cobrança do Real agora é o Márcio vai na categoria o Márcio pegou a bola ajeitou com carinho se ele fizer o Real vai para a bola bateu que lindo bola do lado goleiro do outro que lindo Márcio Real segue em vantagem 2x1 Grêmio duas cobranças um gol Real duas cobranças dois gols agora é o goleirão do Grêmio goleirão do Grêmio vai para a bola está autorizado partiu bateu que lindo que lindo que lindo é o segundo do Grêmio agora é a terceira cobrança do Real está 2x2 o jogo terceira cobrança do Real goleiro do Grêmio no centro do gol partiu para a bola bateu que lindo que lindo gol lá no cantinho o goleiro acertou o canto mas não deu Real três cobranças três gols Grêmio três cobranças dois gols Grêmio vai para mais uma bola o Joab vai dar o bisu ali ao goleiro quarta cobrança do Grêmio o Ney autoriza partiu para a bola bateu que lindo que pintura golaço 3x3 agora é a quarta cobrança do Real 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 tem que fazer para continuar mantendo a vantagem Grêmio quatro cobranças três gols Real vai agora para a sua quarta cobrança aqui no estádio do Arruda vamos ver vamos ver a cobrança autoriza Ney partiu para a bola bateu que lindo que lindo Real quatro cobranças quatro gols Grêmio quatro cobranças três gols se o Grêmio perder agora acaba é a quinta cobrança do Grêmio precisa fazer para manter viva a disputa se perder o Grêmio está eliminado ele está autorizado partiu para a bola bateu para fora que é isso jogador que feio o Real avança para a final do torneio entre amigos quatro quatro a três nos pênaltis não precisou nem da última cobrança o Real Real está classificado para a grande final e agora vamos ter o segundo jogo já já a gente volta torneio entre amigos dois mil e vinte e três aqui direto do Arruda do Arruda